Oi todo mundo, eu sei que vocês estão ansiosos para saber o resultado do sorteio solidário Então vamos fazer juntos agora no computador Mas antes de tudo eu queria dar uns recados lindos, lindos, lindos para vocês Bem, esse sorteio foi muito importante para mim Porque eu estava com receio de que vocês iam... Como vocês abraçariam o sorteio Mas foi maravilhoso, maravilhoso mesmo E eu quero falar para vocês que juntos, todo mundo, a gente conseguiu doar 401 reais para as 4 ONGs Assim, dividido entre elas O total montante foi 401 reais Vocês depositaram direto na conta das ONGs Eu agradeço do fundo do meu coração por essa ajuda que vocês deram Eu sei, eu sei, eu sei que cada uma dessas ONGs vai ajudar muitos animais com esse dinheiro E eu não tenho palavras, palavras para explicar o que passa na minha cabeça e no meu coração Por vocês terem abraçado tanto a causa Então muito, muito, muito obrigada mesmo E vamos fazer o sorteio E eu não faço a minha ideia de quem vai ganhar Então vamos até pegar a minha câmera, andar pelo quarto e chegar aqui no computador E eu esqueci o apoio da câmera Então vamos pegar Esse daqui é o random.org E aqui eu tenho, o que ele vai fazer é sortear aleatoriamente Vou colocar o número mínimo e o número máximo E ele vai gerar um número E para pegar esses números, o que eu fiz, desculpa, o meu apoio do YouTube está aqui Eu, durante todas as doações, mantive uma planilha no Excel Na verdade eu mantive 5 Eu não acredito que a luz, o meu computador desligou agora Mas bem, vamos ligar o computador Bem, então Aqui está a planilha que eu mencionei Ela tem o nome ali no canto Aqui está então a planilha que eu mencionei Ela tem o nome ali no cantinho O montante de dinheiro E tem o número de sorteio Então, não é o número de pessoas que doam Mas o número de doações foi De 11 agora aqui para o random.org E aqui eu tenho os números de 1 a 100 Então vamos por 85 Porque não são 85 números Generar Quem ganhou foi a doação 41 Vamos lá Aqui, 41 Cadê? Eu estou vendo pela telinha aqui Aqui, 3 de janeiro E quem ganhou foi a Tairine Então, Tairine, muitos, muitos, muitos parabéns Parabéns a todo mundo que participou Todo mundo, todo mundo, todo mundo Eu vou acabar bastando os nomes no final do vídeo Então, se você quer ouvir o seu nome sendo dito por mim Ó, grande coisa, eu sei Mas se você quiser ouvir Fique no final Mas, antes de tudo Eu quero agradecer as 4 ONGs A Dote Focinho A Dote um gatinho A Gados do Cemitério A Cats of Necropolis E a Resgate Por terem me permitido fazer o sorteio Pelo trabalho maravilhoso que elas fazem E eu quero muito agradecer Cada uma de vocês que doou O seu tempo em algum ponto da sua vida Para salvar algum animal Para ajudar algum animal Que você doou o seu carinho O seu amor E no momento Todo mundo que doou algum dinheiro Um real que fosse Para ajudar essas ONGs Muito obrigada De todo o meu coração Para vocês De verdade, de verdade, de verdade Então Filhinhas lançantes Muito felizes E, Tairine, aproveite muito, muito, muito Eu vou falar rapidinho Os nomes De quem doou Só o primeiro nome Para agradecer Então Agradecimentos extremamente especiais A Estela A Rita de Cássia Priscila Jaqueline Luísa Nila Patrícia Patrícia Cristina Catarina Lessi Lessi Noara Anny Camila Daphne Com dois Y Kelly Ana Paula Tatiana Daniela Isadora Temos mais uma Jaqueline Bianca Fabiola Carolina Bárbara Júlia Maite Lídia Bianca Tairine Nossa ganhadora Lilian Adila Mar Caroline Ali Juliana Amanda Mariana Minha Chará Carolina Naomi Liana Jéssica Cristina Mariana De novo Outra Chará Caroline Luciana Luz Luz Bomir Roberta Michelle Camila Thaya Amanda E Eloísa Que são os primeiros nomes De quem doou Para o sorteio Muito obrigada De todo o coração Por vocês Desculpa que eu tenho que ler O nome de vocês Mas vocês entendem Então Muito, muito obrigada Por tudo E beijinho Que são os primeiros nomes E um Que são as famílias E um